É o dedo de prosa, tá chegando o Natal e a gente já tá no clima aqui, o presépio já montado, a árvore de Natal já tá aqui e essa turma bacana de Carbonita, Minas Gerais, participando do nosso dedo de prosa. Com alegria, é ou não é? É o espírito do Natal que já começa a ganhar as ruas, as casas e tem que começar a ganhar o seu coração também. A gente implantar a paz, implantar a determinação de ser e de fazer o próximo cada vez mais feliz. É assim que Jesus, na sua magnífica história, ele nos pede pra fazer o outro feliz, pra fazer quem tá do seu lado um pouquinho de calor pra essa pessoa. E Carbonita tá aqui hoje pra trazer esse calor pro Brasil inteiro. É ou não é, gente boa? Beleza! É o dedo de prosa aqui na TV Horizonte, TV Aparecida, TV Gerais de Montes Claros, Imaculada, né? Lá de Campo Grande, TV Nazaré, de Belém do Pará, o Brasil inteiro ligado no primeiro programa da televisão desse país, voltado pra turma da terceira idade. Você pode agendar a vinda do seu grupo aqui na cozinha do dedo de prosa. Só ligar pra nossa produção lá no Facebook, tá lá, programa dedo de prosa, né? O meu é Juarez Elisiário, a gente vai ser amigo no Facebook, a gente conversa por lá, ou no site programa dedodeprosa.com.br. Aí o seu grupo vai ficar feliz de vir aqui, eu tenho certeza disso, viu? Vamos falar agora da maior rede de drogarias de Minas Gerais, que é a Drogaria Araújo, parceira do Dedo de Prosa. Ela entrega o seu medicamento em qualquer lugar do Brasil, através de parcerias com as principais transportadoras do Brasil, e um sistema logístico muito eficiente, araújo.com.br. Medicamentos com o padrão Araújo de medicamentos, produtos de beleza e conveniência em qualquer lugar do Brasil. Agora, se você tá na região metropolitana de BH, tem o serviço Drogatel 3270-5000. Se Araújo tem o Drogatel, entrega, consulte a área de entrega, tá beleza? Carbonita, ei, terra boa! Ô Marquinho, vem cá. Como é que é? Carbonita, vamos contar pra essa turma do Brasil que não conhece. Carbonita é no Vale do Jequitinhonha, ali perto de Capelinha, que é a minha cidade, um vale maravilhoso, que tem as suas dificuldades econômicas e desigualdade social, às vezes, mas é um vale rico de cultura, de um povo acolhedor e caloroso, né? Conta um pouquinho de Carbonita pra nós. Carbonita tá no Alto Jequitinhonha, né? Entre Diamantina e Capelinha, né? E Carbonita com 10 mil habitantes, uma cidade que hoje, né? A maior produção lá é de eucalipto, né? Pra carvão. E uma cidade que, pra gente que mora lá e pra nossa região, ela oferece uma boa condição de vida, né? Já tá pra história, assim, de Carbonita nos últimos anos, né? Hoje é uma cidade que tem toda a água tratada da Copasa, né? E também temos lá, agora, o tratamento de esgoto de toda a cidade. Que bacana! Então, eu considero que Carbonita tem um privilégio por ser uma cidade pequena, mas que tem toda uma infraestrutura muito boa para os seus moradores. Que bacana! Tem uma colega nossa aqui, que é a Ocione, que é da Rádio América, né? Grande locutora, e que é de Carbonita também. Ela traz as notícias pra mim do Carboarte, da cultura de lá, que exala, né? Continua um festival maravilhoso. Vocês não se renderam àqueles grandes shows, continua aquele show aberto na praça, valorizando a cultura. Todo 1º de maio temos lá o Carboarte, né? O Carboarte é uma festa popular na praça pública e que é uma festa do dia inteiro e à noite, né? Então, durante o dia, nós temos brincadeiras para as crianças, tem teatro de rua, feiras, feiras de artesanato e, à noite, os shows para encerrar à noite. Mas tudo de graça e aberto ao público mesmo. Bacana! Esse é o Marquinho Lemos, meu amigão, prefeito lá de Carbonita. Ô, gente, daqui a pouco, não vai ser agora, não, mas é daqui a pouco. Essa figura bonitona que está aqui, sentada na cabeceira da mesa, ela é a conhecida Preta do Tanque. É Preta do Tanque? Isso. Mas o seu nome mesmo? É Maria do Carmo Gonçalves Oliveira. Nossa, mas também com um nome desse tamanho aí, Preta do Tanque é melhor, né? De resumir. Lata, né? Daqui a pouco, nós vamos saber o que é a Preta do Tanque, viu? Mas, ô, Elisângela, você é da Secretaria Municipal de Ação Social e coordenadora do grupo? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Há um ano e quatro meses que eu estou na coordenação do grupo da Felicidade, né? Que foi fundado em 2001 pelo então prefeito Marquinhos, né? E já participou do programa Dedo de Prosa, agora já pela quarta vez. Bacana demais. Maravilha. E é um grupo muito animado. E lá a gente trabalha com eles com grupos de oficinas, né? De arte, cultura e também de música, que é onde eles mais se destacam, né? Por ser um grupo bem animado. Então, quase todos os eventos que tem na cidade, a gente é convidado para estar comparecendo com nossa alegria, com nossa animação. E o nosso grupo hoje tem 80 integrantes, né? Mas muita gente. Muita gente. Só que aqui está só a metade. E dentro do grupo tem os tocadores, né? Que anima mesmo o forrozão da felicidade. Ai, beleza, hein? Que é uma maravilha. E hoje o grupo funciona através da ação social, referenciado pelo CRAS, né? No serviço de convivência lá pela Prefeitura de Carbonita. Que legal, viu? A turma é ativa mesmo. Eu estou vendo aqui que vocês trouxeram aqui alguns artesanatos, algumas coisas aqui que são próprias de lá. A peteca, ó. Eu gosto de mostrar isso aqui para a meninada. Oi, gente. Olha que espetáculo isso aqui, ó. Dó do galo que morreu para fazer essa peteca, né? Faça ideia na panela. Que delícia que está. Isso aqui, ó. Você vem cá, bem fechadinho aqui, ó. Isso aqui é folha de bananeira, né? Isso. A palha da bananeira. Palha da bananeira, né? Isso. Ah, que maravilha. Gente, é uma peteca boa demais, viu? Não tem igual, ó. Ó. Que beleza. Crack demais, né? A turma que faz a terceira idade. Isso. E a dona Ilda, né, que trouxe. E o grupo lá tem as bordadeiras, né? Inclusive, a gente trouxe um presente para você do grupo. É a dona Maria do Carmo. Vai estar entregando para você. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Ô, meu Deus do céu. Cadê ela? Vem cá, Maria do Rosário. Já é um presente vocês aqui. Um de trás, mais presente para mim aqui. Uai, tudo bem? Tudo bem. Tá uma rosa vermelha na cabeça aí, ó. Toda bonitona. Você tem quantos anos? 68. 68? Ó, tá bem, hein? Ela já pôs o presente. Isso aqui é o presente? É. Gente do céu, olha que chique aqui. O que é isso, menina? É no nome de todas as meninas da felicidade que eu entrego para você. Que bonita. É uma coxa bordada? É, uma coxa bordada por nós todos. Obrigado, viu? Ei, coisa boa. Muito obrigado, viu? Um beijo grande, vou abrir daqui a pouco e mostrar para vocês aí, viu? Eu adoro abrir, assim, o presente e mostrar para essa turma. Vocês já são um presente na minha vida e ainda têm esse carinho sempre conosco aqui, né? Que coisa boa. Ô, Elisângela, mas aí a turma faz as atividades, faz tudo lá no grupo? Isso, faz tudo lá no grupo. Então, a gente encontra três vezes por semana, né? E o nosso grupo, por ele ser bem grande, a gente tem dois pontos, né? Que atende o grupo, porque, devido à demanda muito grande, então a gente tem um grupo na Praça da Matriz e também um grupo que é o mesmo grupo que é atendido na Casa da Criança também. Bacana. Todo referenciado pelo CRAS através da Secretaria Municipal de Ação Social. 15 anos, né? Nós vamos estar lá num forrozão lá, né, Marquinhos? Se Deus quiser. Manda uns abraços aqui. Essa semana eu estive em Belo Horizonte aqui, num fórum, numa reunião dos grupos da Regional Oeste da capital mineira. Ei, beleza. Um beijo para a Dona Milta, para a Neuza, que é secretária, para a Vanessa Baliza, toda aquela equipe bacana. Vamos mostrar as imagens aí. A Cláudia fez umas fotos bonitas lá. Todo o grupo, os grupos da região Oeste de Belo Horizonte reunidos num espaço muito bonito aqui em Belo Horizonte. Foi muito bom participar com vocês aí. Um beijo grande para todos. Um abraço também para a Dona Maria Duarte da Costa e o senhor Tarcísio Aires da Costa de João Pessoa, na Paraíba. Ei, Paraíba. Desejar um feliz aniversário para a Hermita Cardoso Pereira, amiga do Dedo de Prosa. Um abraço para a mãe da Carol Romero Maria Ângela Figueiredo de São João da Boa Vista, em São Paulo, e para a senhora que ela cuida, de 94 anos, Conceição Grespam. Elas adoram o programa Dedo de Prosa pela TV Aparecida. Não perdem uma semana. Abraço para o senhor Antônio Filho Mendes, de Santana do Paranaíba, em São Paulo, que não perde o Dedo de Prosa pela TV Aparecida, viu? Ei, coisa boa. Muito obrigado a vocês que estão sempre conosco aqui no Dedo de Prosa. As Irmãs Galvão, também Trio Forrozão, Vovó Placidina, todo mundo no Encontro Dedo de Prosa, mês de maio, você não vai perder. Eu tenho certeza disso, viu? Um vídeo rapidinho, 30 segundos, para você conhecer um pouquinho mais do nosso encontro. Roda aí. Vem aí o 14º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade, de 12 a 15 de maio, no Sesc de Praia Formosa. Shows com as Irmãs Galvão. Vivo no calor dos teus abraços. Trio Forrozão, Banda Voz e Arte, show de humor com a vovó Placidina. Pacote completo com transporte na Abraúna Viagens. Em 2016, viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. Inscrições 3413-7507. Viu só? Faça a sua inscrição. 31 DDD de Belo Horizonte, 3413-7507. Pacote completo com transporte, a opção é a Abraúna Viagens, aqui em Belo Horizonte. Não perca essa festa da terceira idade do Brasil. Já é Natal, vem cá, vamos mostrar aqui. Olha que bonito aqui, ó. Turma do Roda Moinho está sentada aqui. A árvore de Natal já montada aqui no Dedo de Prosa. É o espírito natalindo invadindo a nossa cozinha, a nossa casa e a sua também. A gente volta já já. Felizidade de Carbonita. Só alegria! Felizidade de Carbonita. Felizidade de Carbonita.